Fala galera, beleza? Aqui é o InstaGamer, sempre vindo a mais um vídeo meu e galera, esse vídeo aqui na verdade é o início de uma série nova aqui pro canal, beleza? Eu ainda... Mas é Verti, qual é o nome dessa série? Eu ainda não sei qual é o nome dessa série, por isso eu quero que vocês deixem sugestões de nomes aí nos comentários, beleza? Eu vou tá lendo os comentários e o melhor nome vai ser o nome da série. Ou eu pego alguma coisa do comentário e boto o nome da série, algo assim. Vocês entenderam? Mas bora tirar da visão o terceiro pessoal aqui pra começar. Pronto. Agora como vocês podem ver, né, eu já tô aqui num lugar muito bonito, então eu não vou ficar saindo pra procurar casa e tal, não. Eu vou tá pegando algumas árvores aqui. Deixa eu quebrar essa árvore aqui de uma vez, já tá aqui mesmo. Bom galera, essa série aqui, basicamente ela vai ser fixada em construções. Eu vou tá fazendo umas construções bem daoras aqui, construções medievais e tal. Vai ficar bem daorinha, fazer o mapa ficar cada vez mais bonito. E já tem essa cachoeira aqui muito linda, então já vai ficar muito foda. Deixa eu tá preparando alguns itens já. Eu pretendo nesse episódio ainda eu tá dando uma minerada. Pra mim já tá melhorando nos itens aqui, né. Vou fazer aqui. Caso eu venha algum mob, eu já tenho uma espadinha já pra me proteger, não é mesmo? Bom, não vou tá quebrando essa montanha não, porque minha casa vai ser logo aqui na frente. Então, eu não quero estragar o lugar, né. Apesar desse mapa que já tá aqui ao redor, tá sendo muito bonito todo já. Mas é mesmo assim. O show já tá fazendo uma escadinha aqui. Pra ver se eu acho alguma caverna. Ou melhor, é só se eu achar caverna do jeito tradicional do Minecraft. Vamos ver. Ah, galera, assim que eu entrar na caverna, eu volto. Opa! Olha aí, ó. Galera, eu já achei aqui uma caverna. Ah, esqueci. Eee, sou bobo. Tem que... É madeira de... Ó, picareta de pedra que pega ferro. Logo aqui na entrada da caverna já tem esse ferrinho aqui. Então, acho que eu vou pegar a madeira daquela árvore ali. Aí... Pronto. O show já tá pegando mais nesse daqui. Pronto, já tá bom. Beleza, já tá pegando... Ah, peraí. Pá. Pegar... Carve de table. Pronto, peguei. Agora, bora já tá pegando esses itens daqui da caverna. E galera, eu queria tá agradecendo a todos vocês que me apoiaram aí nessa dificuldade que o canal teve aí, né. Do hacker. Queria agradecer muito a todos vocês que ajudaram e que deram like naquele vídeo. Mesmo eu tô no pedido que não era pra ter dado like, né. Muito obrigado. Isso me mostrou que vocês estão sempre comigo. Muito obrigado mesmo. Tamo junto aí, galera. É nóis. E também, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram. Eu consegui chegar em 500 inscritos. E agora é rumo a 1 milhão. Ah, 1 milhão. Oh, meu Deus. Eu errei. Agora é rumo a 1 mil inscritos, né. Muito obrigado a todos vocês de coração. Agora vamos continuar aqui. Opa, achei mais ferro. Nossa, tem muito ferro. Aqui. Tá pegado mais aqui. Opa, mais ferro. Aqui, vamos descer. Mas, galera, vocês devem estar se perguntando qual o sentido dessa série, né. O episódio já começou muito doido. Galera, basicamente, essa série aqui, ela simplesmente veio de uma ideia. Eu quero fazer construções medievais numa série e é isso daí. É. A série, o surgimento da série foi assim, meu Deus, tô preso. Aí. Aqui, o senhor tá pegando todos esses ferros e... É, isso. Já tô cheio de ferro aqui, gente. Meu Deus. O episódio já começou muito doido. Acho que não chegou nem 5 minutos do episódio. A gente já tá minerando aqui. E... Nossa, eu juro que eu tinha visto lava ali. Olha só o que eu tava deixando pra trás, velho. Ferro ensafado. Fugindo de mim. Paraão. Tá. Aí. Opa, aí. Tinha muito. Meu Deus, eu perdi muito ferro aqui, velho. A gente já tá pegando aqui. Acho que foi 5 ferros. Tá ótimo. Tá, deixa eu descer aqui. Vai eu dar uma conferida, né? Depois desse ferro. Tem que dar uma conferidinha. Aqui. Galera, tá tendo esses cortes assim. Porque eu não gosto muito de mostrar eu minerando. É, o vídeo fica meio chato, né? Então, eu prefiro dar esses cortes. Ó, que delícia. Eu achei um ouro. Não, pera. O ouro não quebra com careta de pedra, não. Tá, deixa eu deixar uma tochinha aqui. Pra mostrar que tem ouro aqui. Daqui a pouco eu volto e pego esse ouro. Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui. Achei a lava, galera. Beleza. Uh, achei muita lava. Isso aí é louco. Já tá... Ó, deixa eu tampar essa lava aqui. Porque tem ferro ali, ó. Aqui. Tampou, tampou. Beleza. Deixa eu dar espalhadinha. Pra mim tá pegando aquele feritinho ali. E... Pluck. Prontinho. Deixa eu tapar dentro aqui. Pluck, pluck, pluck. É, mas eu. Beleza. Eu já achei muito de redstone aqui também. Só que eu não posso pegar. Então, acho que por aqui a caverna acabou. Só vou dar mais uma olhadinha aqui. Acabou não. Deixa eu ver. É, acabou. Eu dei a volta. Aqui tem... Vamos ver essa passagem aqui. Mais redstone. Dá uma iluminada aqui. Eu tenho tocha. Por que eu tô iluminando com redstone? Diamante. Meu Deus. Meu Deus. Já achei diamante no primeiro episódio. Cara, é bom. É outro nível. Sempre falo isso. Deixa eu já tá... Fazendo os negó... Os... O picadito de... Fierro aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Aqui é a picadita. Picadita. Aí. Gutschá. 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 Uh, mais cima. Hehe. Gutschá. 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 Meu Deus. Esses diamantes não acabam. A gente tinha acabado. Acabou? Acabou. Aí. Aí, beleza. Vou tampar aqui. Ó, tô com 12 diamantes já. Aqui. Vou pegar essas redstones. Ih, beleza. Tem mais redstone por ali, mas eu não tô aqui afim de pegar redstone não. Tô afim de pegar... Que a delícia ali, ó. Tô afim de pegar todos esses tipos de minério. Aqui, ouro. Ouro, ouro, ouro. Beleuza. Essa caverna aqui é abençoada, velho. Shalokuchu. Aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisita por aqui. Opa. Juro que eu vi alguma coisa dentro dessa água. Nada. Aqui, ó. Acabei vindo aqui. Acabei vindo pra cá de qualquer jeito. Deixa eu estar pegando essa redstone. Meu Deus. Ah, aí de boa. Agora dá pra pegar as de boas aqui. Redstones, venha para mim. Peguei as redstones. Bom, já vou... Tá terminando de minerar aqui mais um pouquinho. E eu volto. Galera, já terminei de minerar aqui. Eu peguei bastante mineros. Consegui bastante diamante aqui. E peguei alguns ouros também, né? Bom, cheio. Eu vou mostrar aqui pra vocês o tanto que eu minerei. Aí. Não foi muito, muito, muito. Mas tá aí. Tô com esses 52 cerros aqui na minha mão. E tem mais um pack aqui esquentando. Eu já botei o ferro pra esquentar, né? E tá de boa. Agora eu vou... Fazer minha armadura. E no próximo episódio eu já vou dar início à minha casa, beleza? Então, deixa eu pegar aqui alguns diamantes. Eu vou deixar pelo menos, no mínimo, dois diamantes aqui. Deixar três, vai saber, né? Deixar pelo menos três diamantes aqui. Já dá pra fazer um peitoral. Eu vou fazer esse peitoral aqui, porque eu vou ganhar mais fazendo esse peitoral. Aqui de boa. Prontinho. Deixa eu guardar esse diamante aqui. E pegar esses doze ferros aqui. Treze. Pega esses treze ferros aqui pra mim tá fazendo o resto da armadura. Aqui. Beleza. Tá fazendo aqui a calça. A bota. A bota. E... Tem que fazer o capacete. Tá... Ah não. Tá aqui. Deixa eu pegar esquentando aqui. Aí. Já deu certinho aqui. Já dá pra fazer o capacete certinho. Aí. Beleza. Tô de boa. Mas galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu colocar aqui na visão... A primeira... É terceira pessoa. E galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo para seus amigos. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Galera. Como vários de vocês já sabem. Eu quero tentar chegar... Tentar não. Eu quero chegar em mil inscritos. Esse ano ainda. Então se inscreva aí no canal se você não for inscrito. E compartilhe o vídeo para seus amigos. Beleza. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.